Atenção pais que pleiteiam vagas nas unidades escolares de educação infantil da rede pública de São José dos Campos para o ano letivo de 2015. O prazo de inscrição termina na sexta, dia 10. Todas as crianças de 0 a 5 anos devem ser cadastradas, mesmo aquelas que já tenham inscrição. Mais informações pelo 12 3901 2007. O segundo turno eleitoral entre Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PMDB para a presidência irá acontecer no próximo dia 26. A propaganda eleitoral já começou oficialmente ontem, às 5 horas da tarde, 24 horas depois do fim da votação. A partir desta hora, os candidatos poderão voltar a usar alto-falantes e amplificadores de som, além de realizar comícios e distribuir material de propaganda, como panfletos e santinhos. Antes disso, qualquer campanha configura a propaganda antecipada, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Prazo limite para a propaganda na TV e no rádio iniciar é no dia 11, próximo sábado. Para essa nova etapa, o horário eleitoral será dividido igualmente entre os candidatos e exibido de segunda a domingo. O término está previsto para 24 de outubro. A sexta-feira também marca o último dia para a realização de debate, sendo que ele não pode estender-se além do horário de meia-noite. Correção, o candidato Aécio Neves é do PSDB. Amanhã, às 5 horas da tarde, acaba o período de cinco dias em que nenhum eleitor e candidato poderá ser preso ou detido, a não ser em flagrante. A regra volta a valer para eleitores no dia 21 e para os candidatos no dia 11. As eleições presidenciais garantiram à região metropolitana do Vale quatro representantes no Congresso e na Assembleia Legislativa. A gente mostra agora a você, telespectador do Bande Cidade 1ª edição, um perfil de cada um deles. Flávio Augusto da Silva, ou simplesmente Flavinho, é músico e missionário na comunidade Canção Nova de Cachoeira Paulista. Com 42 anos de idade, disputou pela primeira vez uma eleição e foi eleito deputado federal pelo PSB com uma votação expressiva, 90.437 votos. É natural de Guaratinguetá, mas atualmente vive com a família em São José dos Campos. Primeiro, transparência no mandato, porque eu estou indo para a Câmara dos Deputados porque me elegeram, porque quiseram que eu estivesse lá, então eu devo uma satisfação a essas pessoas. Quem também irá assumir pela primeira vez uma cadeira na Câmara Federal é o ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, do PSDB. Ele foi o mais bem votado da região, com 185.638 votos. O tucano é natural de São José, casado e tem três filhas, e afirma que durante todo o mandato terá como prioridade a região metropolitana do Vale e Litoral Norte. Eu tenho essa responsabilidade de lutar pelo Vale, vou fazer isso. Então, através de emendas parlamentares, através de discussões e projetos, e brigar realmente para que as coisas aconteçam no Vale do Paraíba, da mesma forma que outros deputados fazem nas suas regiões. Na Assembleia Legislativa, os eleitores reelegeram representantes do Vale. Natural de Redenção da Serra, ordenado padre em 1988, Afonso Lobato assumiu pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2002 e conseguiu ser eleito deputado estadual pelo PV. Em 2008 e 2012, tentou ser prefeito de Taubaté, mas perdeu as eleições. O político descartou disputar novamente o pleito municipal de 2016. Neste domingo, ele conquistou quase 82 mil votos e o ingresso para o quarto mandato consecutivo. A nossa prioridade continua sendo a saúde, porque a saúde ainda é esse grande desafio. Nós vamos trabalhar para a implantação junto ao governo do estado, para a implantação do hospital regional aqui no Vale Histórico, é extremamente importante. Hélio Nishimoto, do PSDB, tem 50 anos, é casado e pais de três filhos. Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, mudou-se para São José com 15 anos. Ele é formado em administração de empresas e antes de se tornar deputado estadual, foi eleito vereador em São José por quatro mandatos consecutivos, entre 96 e 2008. Nas urnas, foi reeleito com 137.249 votos. Eu gostei muito do trabalho que vem sendo feito no ensino integral nas escolas estaduais. Isso eu quero trazer para muitas escolas aqui do Vale do Paraíba. E na área de saúde, que sempre tem uma demanda grande, quero atrair mais recursos do estado para a gente aumentar a capacidade de atendimento na saúde pelo SUS aqui no Vale do Paraíba. Bom, apesar da região perder quatro cadeiras no Congresso e Assembleia Legislativa, o Vale tem a possibilidade de aumentar a representatividade na política. São suplentes na Câmara Federal, Amélia Naome do PT e Toninho Ferreira do PSTU. Já na Assembleia Legislativa, Flávia Camargo do PHS, Graça do PSB e Itamar Cópio do PMDB. Eles assumem caso algum dos eleitos sejam afastados por licença médica ou renúncia do CAR. Termina assim o Banho de Cidade, reveja as reportagens de hoje em nossa página na internet. Mande sugestões aí da sua comunidade pelas redes sociais, afinal estamos no Twitter e Facebook. Você fica agora com o Vale Urgente e o repórter Tony Blade. Mais notícias da região, 10 para 7 da noite, no Banho de Cidade, segunda edição, com Mônica Arruda. Obrigada pela audiência, boa tarde e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto